Sendo bem transparente e sem esconder nada. É um vírus que não é de gripe, ele provoca o que a gente chama de síndrome gripal. Ele parece uma gripe, só que ele é um vírus que tem alto contágio. Vai pegar o mundo inteiro? Vai. Nas próximas semanas vai ser uma explosão de casos aqui no Brasil? Vai. O mundo inteiro, nos próximos semanas, eu diria que agora em março e abril, tudo vai parar. Porque a tendência dos países para tentar conter a epidemia, que eles já chamam de pandemia. Pandemia quer dizer pegou tudo, vai pegar tudo. Então, o que vai acontecer? É um vírus que transmite muito facilmente, entra pelo nariz, entra pela boca. Então, precisa lavar o nariz, assuar o nariz na pia várias vezes ao dia, lavar o rosto com água e sabão e lavar a mão. A segunda coisa, tem que proteger as pessoas de idade, porque ele está pegando o pessoal mais velho. Sim. Então, é comum agora a gente deixar as crianças com os avós, mas a criança é um transmissor rápido. A criança é um bicho que carrega vírus com facilidade. É uma epidemia que vai matar muita gente? Bom, mata de 3% a 6%. Então, em cada 100 pessoas, vai ter 3, 4, 5 morrendo. Agora, se forem pessoas mais velhas, vai morrer 15% a 20%. Então, em cada 5 velhos, um vai morrer. Agora, qual é o grande galho? Por que está um caos no mundo inteiro? E por que hoje tem que se preocupar em voltar para casa e ficar na tua cidade? Porque os aeroportos vão ser fechados, os aeroportos, as rodoviárias, as cidades vão ser fechadas. A Itália fechou, a China fechou em regiões. A Alemanha daqui a pouco vai fechar, a Espanha vai fechar. O que significa isso? Significa que ninguém vai poder sair, exceto quem está na área da saúde, quem está na área do mercado da comida, que vai ter que sair para poder continuar tendo fluxo de comida. Então, é uma epidemia grave? É. Quando que a coisa vai explodir? Já explodiu. Epidemia não existe controle. Epidemia é algo impossível de se controlar. Por quê? Porque não tem tratamento. É um vírus que a gente respira, então eu sempre aprendi que lavar o nariz é mais importante, porque se eu lavo o nariz na pia com água, eu estou tirando poeira, vírus, bactéria, cigarro. Agora, eu acabei de coçar o nariz, o vírus está aqui na minha mão. Aí sim, a água e sabão, mas eu tenho que tirar aqui. Segunda coisa, é um vírus que em dois, três, quatro, cinco dias, ele está transmitindo e você pode nem saber que está com o vírus. Mas você já está levando ele para frente. Agora, na hora que você começa com aquele quadro que parece uma gripe, febre, mal-estar, olho ruim, garganta ruim, se vier falta de ar, se vier dificuldade para respirar, essa é a hora que você precisa de um pronto-socorro para valer. Por quê? Porque ele rapidamente, em um, dois, três dias, ele dá uma broncopneumonia viral. E que o raio-x, normalmente, é normal. Então, vai ter muita gente errando, fazendo que, ó, eu tenho um raio-x aqui que está normal. Eu escutei o seu pulmão que está normal. Aí a tomografia vai dar o diagnóstico de uma broncopneumonia viral. É uma broncopneumonia que a gente chama assim, o raio-x está normal, você está com falta de ar, por isso que a falta de ar é o gatilho para você ir para o hospital. A falta de ar pode acontecer em questão de um dia, ou em três dias, ou em cinco dias. Falta de ar é hospital rápido. Qual é a conduta mundial, principalmente na China, que tem uma experiência boa, e na Itália, que agora tem uma experiência boa? É super importante ir para o hospital. E o que eles detectaram lá é que não enrola para entubar o indivíduo que está com quadro respiratório. Por quê? Porque quanto mais rápido eu botar ele num aparelho, num respirador, eu consigo fazer a ventilação entrar, o oxigênio entrar para dentro. O que está acontecendo, porque vê o que está acontecendo na Itália hoje. Falta leito de UTI na Itália. A Itália é o primeiro mundo. Não tem leito de UTI. Eles estão colocando pacientes dentro do centro cirúrgico e cancelaram as cirurgias. Porque no centro cirúrgico tem ventilador, tem respirador para entubar as pessoas, botar um tubo na boca e respirar, porque senão vai morrer. Então, o que nós temos que pensar hoje? É uma epidemia grave? É. Ontem uma paciente que está com a filha na Alemanha me perguntou, o que eu faço com a minha filha? Se fosse minha filha, ele vem para casa e fica junto aqui. Por quê? Porque vai fechar a Alemanha. Aí ela não vai ter trem, não vai ter ônibus, não vai ter metrô e não vai ter avião. Os Estados Unidos estão fechando, ninguém mais vai para lá, se for da Europa. O mundo vai fechar. Então, tem uma pergunta aqui da Tati. Em caso de gravidez, o vírus entra para todo mundo e vai para o bebê na grávida. Então, você está grávida? Como fica se protegendo? Hoje em dia, não dar a mão, não beijar, ficar com uma certa distância de todo mundo, saiu do metrô, saiu do ônibus, vai para o banheiro, assou ao nariz, lava o nariz, tira a poeira que está aqui no nariz, porque essa poeira que eu respirei tem vírus. Lava o nariz, bate uma água com sabão no rosto e lava a mão. Então, é óbvio. Essa epidemia, você pegando o vírus, você cria anticorpo com o vírus. A maioria das pessoas vai pegar uma gripe que nem percebeu que teve gripe. Ficou meio devagar, talvez uma febrícula, talvez um mal-estar, no dia seguinte está bom. Criou anticorpo, resolveu. Mas naqueles 3, 4, 5 dias, ele vai transmitir vírus para todo mundo que ele estiver conversando. Dentro de casa, no metrô, no ônibus e tudo mais. Então, agora em março, é um crescimento progressivo. Em abril, vai começar a explodir. Em maio, pode se preparar que você vai ter 8 horas de fila no pronto-socorro do Einstein. Então, hoje, nós temos grandes diagnósticos feitos no hospital chique. Mas ninguém está fazendo diagnóstico de coronavírus, de broncopneumonia por coronavírus, em hospital de periferia. Ninguém está fazendo diagnóstico de broncopneumonia por coronavírus em hospitalzinho pobre, de cidade pobre. Mas deve ter já um monte de casos por aí. Você reparou que os casos aqui em São Paulo estão com diagnóstico no Einstein, porque é chique, é fácil fazer diagnóstico no Einstein. Eu quero saber quem é que está conseguindo fazer diagnóstico na periferia ou em cidades pobres. Então, a coisa deve estar muito pior do que a gente está vendo. Então, qual é a grande dica? Primeiro, é um quadro que parece gripe, mas não é gripe. É um quadro de uma virose que ataca o pulmão e vai dar uma broncopneumonia. Qual é a primeira dica para os médicos? O raio-x é normal. A ausculta pulmonar é normal. Mas ele tem uma tomografia pulmonar que a gente chama de vidro fosco. fica parecendo um vidro fosco na tomografia. Agora, qual é a grande dica? Está com um quadro gripal que você sente que está com dificuldade para respirar? Tudo bem, pode ser nervoso, pode ser um peripaque, uma ansiedade. Pode, vai no hospital. Ah não, está com um quadro que parece gripe. Fica em casa, novalgina, banho, água, isola, bota máscara, protege a tua família e fica evitando de contágio. Por quê? Porque eu cocei o nariz, peguei no telefone, alguém pegou no meu telefone e transmitiu. Eu peguei na maçaneta, peguei no talher e alguém pegou, vai transmitir. Porque o vírus transmite com uma facilidade brutal. Então, hoje nós temos um problema que é super, super importante. A epidemia não tem controle. Vai pegar o mundo inteiro. Segundo, fique na tua casa, se proteja. Agora, quem trabalha vai ter que trabalhar por enquanto. Acontece de muita gente. Por exemplo, eu. Eu ganho dinheiro se eu trabalhar. Se eu ficar em casa, eu não trabalho. Agora, se eu ficar gripado, eu posso ir trabalhar? Não. Se eu estiver com um quadro gripal, eu posso trabalhar? Não. Tem uma pergunta da Viviane. Ela está na França e aqui a situação... As pessoas já não se cumprimentam e já mantêm uma certa distância. É exatamente isso que tem que fazer. Não é ser mal educado. Sorrir e falar bom dia não vai transmitir nada para ninguém. Mas tem que ser educado para as pessoas. É super importante você saber que a epidemia vai pegar fogo. Então, o que eu recomendo sempre? Como eu recomendei para essa amiga que tem uma filha que acabou de ir para a Alemanha faz três semanas para fazer um curso de língua e depois ficar lá. Ela está sozinha. Então, nessa hora, eu falei, cara, eu voltaria para a minha casa para ficar com a minha mãe, com o meu pai, com quem eu gosto. Agora, é uma epidemia que não tem controle. O que a gente sabe que está acontecendo? Na Itália, por exemplo, está faltando respirador para entubar as pessoas porque a quantidade é brutal. A maioria das UTIs na Itália só tem paciente com coronavírus com insuficiência respiratória. Estão cancelando todas as cirurgias. Se na Itália aconteceu isso, na China aconteceu isso, vai acontecer nos Estados Unidos, na Espanha, na França e no Brasil. O que acontece é que o Brasil não é primeiro mundo. O Brasil é terceiro para quarto mundo, infelizmente. O sistema de saúde não vai dar conta. Então, nós precisamos tentar diminuir a transmissão do vírus. Lava o nariz, lava o rosto, lava a mão. Novalgina, tenha em casa novalgina. Tilenol, remédio de pirona, o genérico. Mas é importante cuidar. A transmissão é muito alta. Demora até duas semanas para você começar a apresentar sintomas de uma virose como o coronavírus. Então, eu posso ter tido contato com uma pessoa há 14 dias atrás e hoje eu começo com um quadro meio estranho. Pô, eu estou meio dolorido, eu estou meio estranho. Fique em casa. Fique em casa, põe uma mascarazinha. Ah, eu não espirrei ainda. Fique em casa. Então, na dúvida, é melhor não sair para ficar levando o vírus para a rua. O nosso problema é trabalho. Quem trabalha e depende do trabalho individual vai ter um problema. Mas numa hora dessas não tem jeito. Tem que se cuidar. O que vai acontecer agora no Brasil em abril e maio? Vai ser caótico. Vai ter gente com fila de seis horas nos hospitais de alto luxo. Imagina no hospital pobre de periferia. Então, é um problema sério? É. Mas o que vai acontecer com toda virose como essa virose? É uma virose que vai matar muita gente, vai deixar muita gente numa situação difícil, vai quebrar financeiramente muita empresa. Como é que você faz com a Itália ou com a China? Ficou dois meses tudo fechado. O que você faz com a tua padaria, com a tua lanchonete, com a tua loja de roupa que você fechou por dois meses? Você tem funcionários, você tem aluguel, você tem conta, você tem imposto, você tem imposto de renda, você tem tudo para pagar. Muita gente vai quebrar. As companhias aéreas vão quebrar. Porque não tem como uma companhia aérea ficar viajando com o avião vazio por uma semana. Ela quebra. Agora, por dois meses, vai quebrar. Então, nós temos um ano de 2020 que vai ser um ano caótico. Não adianta querer esconder a verdade. Agora, lavar o rosto, lavar a mão, tomar muita água e ficar em casa na dúvida de gripe, fica. Não é uma gripe, é uma broncopneumonia que mata. E lembrar, eu vou insistir isso, o ano passado, eu tive uma experiência de ficar três meses num pronto-socorro de um hospital de alto luxo aqui em São Paulo para fazer a Judan ao movimento. Estavam dando seis horas de espera num pronto-socorro chique de São Paulo, de hospital de bom padrão. A maioria, 80% era H1N1. Só que, lembrar que não pegar o vírus no catarro não afasta o diagnóstico. O que me dá o diagnóstico é o seguinte, síndrome gripal. Síndrome gripal, fica em casa quietinho, vai tomando remedinho para a febre, toma um banho, põe máscara e protege tua família. Não adianta ir para a rua. Segundo, pegou o quadro que deu falta de ar, pronto-socorro, porque aí muda a história, aí você tem insuficiência respiratória. E ontem mesmo eu estava falando com um médico que o ano passado pegou H1. Ele ficou achando que estava resfriado de manhã. No final da tarde, ele começou a ter dificuldade para respirar. No dia seguinte, ele estava entubado. E isso, o H1 pegou muito jovem. O vírus, coronavírus, está pegando o velho. Mas, se você conversar com médicos da Itália, hoje, eu falei com três colegas que estão lá na Itália e está cheio de jovem internando na UTI entubado. é óbvio que gente mais velha tem muito mais risco. Gente que tem diabetes mal controlado tem muito mais risco. Gente que já é um pulmonar crônico que fumava tem muito mais risco. Então, o que eu posso transmitir? Primeiro, não adianta falar que a brincadeira é pequena. A brincadeira é grave. Não adianta querer esconder. A situação é crítica, caótica e vai ficar muito pior. é óbvio que se tiver alguém te tossindo e espirrando dentro do meu relacionamento falar, meu lindo, se tranca, vai para o teu canto. Tem que ser duro com essas pessoas que estão com o quadro respiratório achando que pode ficar num ambiente expondo os outros. Infelizmente, tem que ser duro. A gente não pode brincar com isso. Não adianta querer falar ao indivíduo que está querendo trabalhar porque ele está doente e precisa do dinheiro. Precisa, mas ele não pode contaminar outras pessoas e infelizmente nós vamos ter que ser duros nessa situação. Nessa hora, o direito individual acabou. É o direito de todo mundo. A nível médico, se tiver médico vendo eventualmente esse bate-papo, escutem o que os médicos da Itália e da China já falaram. O raio-x é normal, a ausculta pulmonar é normal, a tomografia mostra vidro fosco e um pulmão miseravelmente destruído. A intubação tem que ser precoce. não pode brincar. Deu falta de ar, hospital. Não deu falta de ar, fica em casa e não vai no trabalho. Converse com o teu patrão para não perder o dinheirinho, mas assim, o teu patrão também vai ter um problema financeiro danado. O ano que vem, em 2021, essa epidemia vai estar acalmando. Ela vai virar uma epidemia que a gente chama de endemia. A maioria já pegou a gripe, nem soube que pegou a gripe. a maioria das pessoas criou anticorpos. A maioria das pessoas já não vai mais ter problema. Então, o ano que vem, ela vai ser uma virose que de vez em quando pega alguém. Esse ano, até maio, junho, julho e agosto, nós vamos ter um problema grave aqui no Brasil.